Eis-me aqui, eu vivo porque eu obedeci, e eu vivo para obedecer. Antes do primeiro mundo, antes do início, estavas lá. Quando tudo era sem forma, tudo era vazio, estavas lá. Antes do primeiro lírio, do primeiro orvalho, me amou. Antes da primeira morte, do primeiro filho, me amou. E ao chamar meu nome, eu respondi. Eis-me aqui, eis-me aqui, e eu respondi. Eis-me aqui, eis-me aqui. Antes do primeiro mundo, antes do início. Estavas lá. Quando tudo era sem forma, tudo era vazio, estavas lá. E ao chamar meu nome, eu respondi. Eis-me aqui, eis-me aqui. Eis-me aqui, eis-me aqui. Eis-me aqui, eis-me aqui. Não me dá, Senhor, merecer Eu respondi, desde aqui Desde aqui E tudo o que surgiu Surgiu por obedecer E tudo o que surgiu Surgiu por obedecer E quando eu respondi Foi por obedecer 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 Obedecer